Faltando 16 minutinhos agora para as 8 horas da manhã, olha só que preocupante, gente. É a temporada de incêndios ambientais. São muito comuns nessa época por causa da falta de chuva e é claro, a vegetação está muito mais seca. Só no fim de semana o Corpo de Bombeiros atingiu a marca de 300 atendimentos por todo o nosso estado. Você já imaginou um trem desse, o tamanho desse negócio? Dá uma olhada, põe no ar. A imagem do alto revela a quantidade de vegetação que foi destruída pelo fogo. Eram vários focos de incêndio e as equipes do Corpo de Bombeiros tiveram bastante trabalho. Nenhuma pessoa ficou ferida. O fogo tomou conta da área que fica às margens da barragem de Iraí, onde estão reservatórios que abastecem bairros de Curitiba e da região metropolitana. A gente está a mais ou menos 5 quilômetros da barragem do Iraí, onde foi, onde aconteceu os incêndios florestais. Atrás aqui é o meu prédio e a sala ficou com bastante fuligem das fumaças, né? Ao longo de todo o final de semana. Isso impacta severamente o ecossistema, não só a questão da qualidade do ar que a gente respira, mas também do reservatório, que é um dos principais reservatórios de abastecimento da cidade de Curitiba. E o incêndio na região da barragem não foi o único caso do fim de semana. Entre sábado e domingo, as equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a 268 chamados de incêndios ambientais em Curitiba e também na região metropolitana. O mês de julho acumulou um aumento de 125% nessas ocorrências. Entre os principais motivos para isso, essa época do ano. Com o inverno, a vegetação fica mais seca. As geadas e a falta de chuva deixaram as áreas de vegetação secas. Esse cenário, somado à conduta humana, traz os resultados negativos. Nós temos acompanhado principalmente a questão das queimas irregulares em terrenos baldios ou até para limpeza dos próprios terrenos, em que inclusive é crime ambiental. Então, a gente orienta para que as pessoas não façam esse tipo de queima, porque realmente eles são causadores de grandes incêndios. O aumento de incêndios ambientais nessa época do ano também já aparece em outras cidades. Londrina teve um aumento de 40% de janeiro até agora. Um incêndio nesta manhã na área de preservação do Marco Zero por pouco não atingiu casas próximas. No noroeste do estado, foram registrados focos no Parque Nacional de Ilha Grande, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Chico Mendes, o fogo já foi controlado. Eu vou dizer para você que a situação tende a piorar, porque a meteorologia diz que nós vamos ter essa estiagem por mais um bom tempo, prolongando o período de seca no Paraná. Então, a gente tem pelo menos mais uns dois a três meses com essa seca prolongada, o que vai favorecer esse tipo de incêndio para os próximos meses, para as próximas semanas. É isso, gente. Pelo menos pelos próximos dois meses a gente vai vivenciar esse tipo de situação, porque a temporada da chuva só começa em outubro aqui no Paraná. Eita, nós! Só para reforçar para você, é importante, o telefone dos bombeiros é o 193, sempre que você vê qualquer situação. Deixa eu ir até Londrina, então, porque teve um incêndio ambiental de grandes proporções lá na região, até citado aí na reportagem. Ô, Dani, esse incêndio já foi controlado? Foi sim, Rivaroli, mas foi o seguinte, foram dois focos de incêndio no mesmo lugar, em uma diferença aí de poucas horas. Primeiro, os bombeiros ali da Brigada Comunitária de Bela Vista do Paraíso foram acionados para combater as chamas em uma das margens do Ribeirão Vermelho, que fica ali na BR-537, entre Bela Vista e o município de Florestópolis. Foi feito o trabalho ali com abafadores, também com cerca de 5 mil litros de água. E aí, por volta das 8 horas da noite, de novo, os bombeiros ali comunitários foram acionados por conta de um incêndio no mar um pouco maior, já do outro lado da margem, no mesmo Ribeirão. E aí, teve um trabalho envolvendo ainda mais gente, porque, além dos abafadores, um caminhão-pipa de uma empresa, de uma usina de açúcar e álcool ali da região, utilizou cerca de 10 mil litros de água e também agricultores que tinham propriedades próximas ali ao local desse incêndio, eles usaram tratores, porque aí você vai isolando a área de fogo para impedir que essas chamas se alastrem e atinjam plantações. Então, foi um trabalho bastante intenso, durou cerca de 3 horas, Riva, e foi controlado finalmente. Mas, como a gente viu aí na reportagem, realmente está muito perigoso, a vegetação está seca demais, nós já temos agosto, é o mês de poucas chuvas, e ainda tivemos diadas severas no mês de julho, o que deixou a vegetação rasteira e também até a vegetação de um poste um pouco maior ali seca. Então, é um grande risco, realmente tem que ficar muito atento, Riva.